E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Biggest Tree Onde você tem que fazer aqui a maior árvore possível Fazer não né, plantar vamos dizer assim né É um jogo interessante, ele é um pouco diferente né, assim do normal né, desses jogos de árvore que eu já gravei Porque pode ver que tem aqui tipo essa partezinha aqui como se fosse, não sei, o nascimento da árvore E daí essa setinha girando, o seu objetivo é clicar e segurar, tá vendo? E depois aqui nessa, não sei como é que chama isso aqui, nessa barra, tentar clicar ali no meio verdinho né Porque daí você faz uma árvore, essa aqui tem 117 metros Porém né, cada fase que você vai jogando vai ficando cada vez mais difícil Porque começam a aparecer paredes, você começa a nascer lá embaixo né, sei lá Vou chamar isso aqui né, sei lá, de semente né, semente da árvore Ela fica cada vez mais lá pra baixo, com as paredes mais próximas Então é difícil de você desviar, porque igual eu falei ó, você vai segurar e vai ó Chegou, opa, foi certinho, boa moleque, será que eu vou conseguir assim? Nossa, foi direto, que beleza, que beleza No verde, no verde, boa pessoal, certinho Então quanto mais certo você fizer, melhor, olha só, 158 metros que eu fiz essa árvore E, eu já tinha jogado um pouquinho pra entender, parece que quando você não acerta né, naquela barrinha verde do meio lá né Você, a sua árvore não aparece folhas nela Então eu acho que tem que sempre tentar conseguir acertar aquela partezinha verde Pra ficar mais bonita né, senão vai ficar só o tronco da árvore ali Então ó, clica aqui pra começar Ó, aqui eu já comecei errado, então ó, soltei Agora tá vendo ó, joga aqui pra esquerda, beleza, vamos certinho que assim E agora tentar ir reto pra cima Acho que foi, acho que foi ó, boa A borboleta ali, beleza, agora sim no verde, no verde, no verde Ah, acho que não foi no verde Ó, não foi, daí não, ah tá Acho que foi até aqui no verde sim ó 172, nasceram umas folhas aqui Cada fase a árvore, ela se modifica né Vai ficando um pouquinho diferente E é aquilo que eu falei ó, cada fase mudando aqui Agora tipo assim, tá pro outro lado a saída né E a setinha girando pra trás Antes a saída tava tipo pra esquerda e a setinha girando praquele lado Na real a setinha tava indo e voltando né Agora tá girando Caramba, beleza Ah tá, não, ela só vai e volta quando você faz uma partezinha Mas ok, eu não sei se ela tá ficando mais rápida Será que vai, será que vai, será que vai Foi Calma aí, no verde, no verde, no verde Boa, tá ainda no verde, tá ainda no verde 178 acho que foi o máximo né Caramba, boa pessoal Olha aí, 204 metros Conseguimos aqui uma árvore de mais de 200 metros E olha aí, opa, há um arco-íris ali Calma, ó, aqui tem que vir um pouco pra baixo Agora joga aqui pra cima Calma aí Boa, aí foi, 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 foi Foi, boa, beleza No verde, no verde, no verde Não sei se foi no verde né Porque ficou metade no verde e metade no outro Vai fazer Cara, beleza Olha, essa é uma árvore frutífera ainda por cima Tem umas mangas aqui Ou isso aí é outra fruta, eu não sei Ah, ok Nível 6 Eu não sei o que tá mudando porque as fases estão ficando parecidas né Nível 6 aqui, olha lá Só fazer assim Calma aí Show Sobe, 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 sobe Olha essa árvore Caramba, cara Olha essa árvore, pessoal É um pinheiro isso aí Natal chegando e tudo mais Oh, oh Calma aí, beleza O chão aqui também tá mudando um pouquinho Beleza, parou Ai, droga Aqui, complicou, complicou Beleza, tá indo, tá indo, tá indo O importante é que tá indo E Boa, galera Meu Deus do céu Será que a gente chega nos 300? Ó, 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 ó Um metro que faltou pro 300, pessoal Pro 300 metros Caramba, foi bem perto agora, hein Ó, beleza A gente nasceu um pouquinho mais aqui pra baixo Eu quero que fique mais difícil o jogo Cadê a dificuldade? Eu vi umas fotos que Tem um chão lá pra baixo mesmo Nesse buraco aí E daí você tem que fazer essas curvinhas todas E até então não tá vindo não Mas ó, começou a ficar um pouco mais complicado Ou foi besteira minha aqui, né Burrice E eu fui fazendo aqui Um zigue-zague, né Uma curvinha Show Cara, essa aqui parece ser grandona Porque olha o tamanho aqui Olha isso aí, falei? Olha esse troço Caramba, cara Caramba, cara Que bonita Tipo uma cerejeira, né Uma sakura Legal Gostei 351 metros Será que a gente consegue chegar nos 1000 metros de árvore aqui, pessoal? Vamos tentar, né Porque assim, as fases até que estão ficando fáceis, né Elas meio que estão Parece que elas estão repetindo Opa, travou aqui Só que as árvores estão ficando maiores, né Então vamos tentar chegar aqui No... Ah, vou fazer um... Hum... Eu queria fazer um teste De... Simplesmente pra deixar a barrinha no máximo e voltar Mas ela não volta Não volta Mas assim, nasceram as folhas, né Talvez alguma árvore que eu tenha tentado antes de começar a gravar Tenha bugado Ou é uma árvore que não tenha muitas folhas mesmo Mas que tipo assim, só tinha ficado o tronco E essa aqui Mesmo sem eu ter apertado nada Só deixei mesmo Ela nasceu aqui, essas folhas Só que eu acho que se você acertar no verde Você... A sua árvore cresce mais, né Eu poderia ter feito mais do que 353 metros ali Então eu tenho que sempre acertar nos verdes ali, né Na barrinha verde Calma aí Opa, opa Voltou, voltou Show demais Isso aí E se você não clicar em nada, né Acontece aquilo Ai, droga É... Vai no vermelho E ela começa a crescer Olha que árvore louca, cara Meu Deus Olha... Olha isso daí, pessoal De 353 Que eu não cliquei em nada Pra próxima fase que eu cliquei E nem foi no verde certinho Olha... Foi quase 100 metros de diferença Eu vou tentar chegar no mil Meu objetivo nesse vídeo Vai ser chegar aos mil metros da árvore, pessoal Olha aqui Beleza, beleza Hum... Foi quase, foi quase Mas ó... Tá indo, tá indo Se tiver gostando desse vídeo Deixa o seu like aí Pra eu saber disso Obrigado pelo apoio de todo mundo E olha isso, pessoal 549 Que nível que a gente tá? A árvore tá quase no tamanho da ilha Nível 12 Calma aí Será que eu consigo direto aqui? Hum... Não vai dar direto Vai ter que ser mais um, então Ô... Ai, droga Não deu dois Vai ter que ser três Beleza Um, dois, três E... Foi Ah... Mas tá quase, tá quase É porque dá uma lagada no início ali Aquela desculpa Não é desculpa não, pessoal Repara pra vocês verem Tem que dar uma lagadinha Quando... Ih, foi menor do que a outra? Caramba Quando começa a subir a barra Dá uma lagada E daí aquilo me atrapalha Olha aí Calma Beleza Chegou Se você encostar na parede ali Você perde, tá? Então não encosta na parede Beleza Aqui agora Vai, vai, vai Boa Foi, foi Nem vou soltar não Vou deixar aí Beleza, moleque Vai no verde No verde No verde Hum... Tá complicado, cara Ó, mas ó A árvore frutífera de novo Essa daqui é grande, cara Essa árvore aqui Ela fica bem grande Acho que era passado Travou nos 500 E o 1000 E o 1000 Eu quero 1000 Quero 1000 metros Que isso? Não quero mais 500 Não, pelo menos 600 Opa Pelo menos 600, cara Cansei desses 500 Ô, travou ali Cansei dos 500 metros, pessoal 1, 2, 3 e... Ai, tá difícil, cara Tá difícil de passar dos 534 Tá difícil de acertar no verde Não, não, não Vai ser 600 agora, pessoal Eu confio Que a gente vai conseguir fazer 622 Ah Eu fui lá pra cima Esqueci de olhar pra tabela Aqui, pra barra Tabela não, né? Pra barra E olha no que deu Ó, 532 Não, eu falei que ia ser 622 Agora vai ser Agora vai ser Agora vai ser, pessoal Agora vai ser 622 O É... Não, não Tá, tá Beleza Não tá, não tá Mas não tá Mas tá Aê, falei que não tá Mas não tá mais Tá 627, cara 622 que eu falei Não tá, mas não tá mais Tá, o que que significa? Não tá bom Mas não tá bom Mas tá bom Por quê? Porque não foi o que eu queria E, né Consegui passar do que eu queria Que eu falei que eu queria 622 Foi 627 Então show Vamos lá Ó, mais uma fasezinha Calma aí Essa aqui é qual fase? Ou, vai direto? Será que é direto? Nossa, eu vou tentar ir direto lá de baixo Ah, mulher Caramba, cara Agora eu mandei bem Se cair no verde, então perfeito Hum... Não caiu no verde Não caiu no verde, galera Mas tá quase Foi quase No início tava conseguindo direto Agora parou, né? Caramba, cara E tá complicado Acho que depende também da árvore Não é qualquer árvore que Que chega, né No tamanho lá que você precisa No caso, 600 e pouco Aquela árvore lá que chega Ai, droga Aquela árvore que chegou Ela é uma das poucas Que consegue passar dos 600, né Mas a maioria Que parece que é 500 e pouco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caramba, não vai Não vai Simplesmente não tá indo Caramba, cara Ô, jogo, ajuda nós aí Para de dar esse lagzinho Como é que tá travando tudo, pessoal Não é desculpa, não É verdade Esse bilhete Tá, eu vou tentar agora de novo aqui 600 e pouco Eu tô tão empolgado Que eu não tô nem vendo a fase Só quero começar aqui E fazer minha árvore Crescer Bom, beleza Chegou, chegou Verde, 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 verde Ah, acho que foi, hein Foi mais no verde Do que no amarelo Vamos ver se vai chegar no 600 Olha, olha a Sakura Meu Deus Meu Deus Ai, ai, ai Tá com cara que vai passar do 600 Nossa Senhora Que árvores, hein Que árvores, pessoal Essas árvores, elas Estão cansadas de crescer Que isso, cara Tá faltando energia Meu Deus do céu, hein Árvore Eu esperava mais de vocês Agora foi Foi perfeito, cara Foi perfeito Foi muito perfeito É, essa daí Acho que ela não passa não, né Vamos ver, vamos ver Vocês viram que foi perfeito Tá vendo? Então depende realmente da árvore, pessoal Nem toda árvore Ela Ela passa Do Nossa, que susto Eu soltei ali Achando Opa Achando que Ela continuava sozinha Não tem que continuar segurando A tela do seu celular aí Pra subir, né E Ok, mas tá vendo? Tá vendo? É a árvore, cara É a árvore É a árvore E se eu fizer um negócio aqui? Eu não tecer uma coisa Que eu acho que não vai adiantar de nada Mas se Sabe mais direto? Quando eu acertar o verde ali Eu vou continuar segurando Ó É, não foi no verde Mas ó Tô segurando aqui a tela Vamos ver Se vai crescer mais Eu acho que não tem diferença não, pessoal Acho que não muda nada não Tá vendo? Não muda Então sim Eu queria chegar no mil Mas o jogo não colabora, né Porque Vocês tão vendo aí Que eu tô tentando o meu máximo Mas não tá A maioria no 500 e pouquinho É Não tem como fazer upgrade, né Então Infelizmente Vai Sei lá O jogo que decide Se a árvore vai ficar gigante Ou não E Eu queria fazer mil Mas mil Não pode ser Pelo visto, né Não vou conseguir Então vamos Nos contentar aqui Com os 600 Então assim que eu conseguir Mais uma vez Os 600 aqui Eu finalizo Calma, 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 calma Mas ó Já conto Com o seu like aí Caso você esteja assistindo ainda E não tenha deixado o like, hein Ok Ok Mas eu acho que vai passar dos 600 Eu tô confiando Que Que essa árvore aqui Ela vai ser dessas grandes Nossa senhora Tá com cara que vai parar no 400 Ah Não Ó Fase 26, pessoal 25 Eita 25 A fase 25 É a fase Do 600 Que isso? Ok Do 644, hein 644 Quem confia Digita Árvore Olha aí Olha aí 644 644 644 Foi 600 Pelo menos, cara Você que confiou E obrigado Passou dos 600 Bom Então é isso, pessoal Vou finalizar aqui Nessa última fase Espero que vá Vá no verde Não foi no verde Mas Né Não tá passando dos 600, cara Tá complicado Tá chegando os 600 ali Coladinho 500 e pouco Mas olha aí Ó Ó 601 601 Será que agora é a fase dos 600? Será que agora vai começar a passar? Porque aquela ali, né Tava na fase dos 500, cara Ou vou direto, hein Nossa Até perdi a voz aqui agora Vou direto Falei que é direto Ô Ô Ô É É E ela já começou aqui, ó A nascer Os galhos aqui As folhas lá de baixo É a fase vocês Não é Não é Bom, agora realmente É a última fase, pessoal Eu prometo Prometo que essa aqui É a última fase Independente do que sair Eu vou ter que ficar satisfeito, né Boa Boa Pra finalizar Caímos ali no verde Só que essa aí é a Sakura Ela não cresce muito, né, cara Ela não cresce demais É Assim Acho que ela cresceu Que ela ia crescer tanto Que o jogo simplesmente crashou, pessoal O jogo fechou Esse corte que eu dei aí Porque o jogo fechou Rapaz Não é possível Não é possível Acho que ela ia passar dos 600, galera Mas então Aqui agora vai ser a última Até desanimei Não vou nem conseguir chegar no verde, não É isso Se chegar nos 614 Eu tô satisfeito Mas Não passou nem do 560 Galera Então esse daqui É o Biggest Tree É É a maior árvore, né O nome do jogo Porque o seu objetivo é esse É fazer a maior árvore possível Essa versão aqui, né Como eu sempre gravo, né É a versão de Android Se tiver pra iOS Eu vou deixar pra vocês também no link aí Mas eu não prometo Eu não garanto Que Meu Deus do céu Essa daqui é a árvore que mais cresce Não é possível Mas não garanto que terá Pra iOS, beleza Pra você jogar aí No No seu iPhone No seu Eu ia falar IFood No seu iPhone No seu iPad E É isso Obrigado demais Pelo apoio de todo mundo Não se esqueça de beber água Água é importante Se não fosse água Essas árvores não cresceriam desse jeito Pessoal Então, ó Você quer crescer? Beba água Obrigado de verdade Um beijo, um pequeno abraço Até mais Fui Tchau 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 Tchau